Fala pessoal, Naito aqui e vamos começar aí a nossa série de Mega Man X Trigs. Então aqui eu vou deixar passando um pouquinho dessa cena inicial, que vai contar aí um pouco, situar o que está acontecendo. E basicamente eu vou aproveitar para explicar mais ou menos como vai funcionar dessa vez. Vai ser do mesmo jeito que foi no X1 e no X2, só com a Buster. Vou tentar matar todos os inimigos só com a Buster. Com exceção de dois, que eles possam ser mortos com armas especiais, senão eles não morrem. Mas isso porque esse Mega Man tem dois caminhos, dois finais diferentes. E a arma secreta dele também depende de você matar alguns desses inimigos. Então por isso, mas eu vou fazer a batalha com eles, vou tentar fazer a batalha com eles na Buster, só dar o último golpe com a arma especial. E aí eu vou mostrar a arma tudo, como funciona certinho. Beleza? Vai ser o mesmo esquema, vou tentar pegar tudo. Aí eu vou fazer um caminho. Aí a partir do ponto em que há a mudança, que faz a mudança, que tem as coisas que são diferentes, eu faço um tipo um lado B. Então vai ser mais ou menos assim. E aqui vocês podem ver que tem a introdução do novo personagem, que é o Dr. Doppler. Que ele trabalhava com os Maverick Hunter e ajudou a combater a maioria dos Mavericks. E por algum motivo, deu a louca nele. Na hora que estava tudo certo, tudo ficando praticamente na paz, ele resolveu virar e ir para cima dos Maverick Hunter. E aí a gente vai descobrir o porquê, como e da onde que vem isso aí. Beleza? Dessa vez tem o zero, nesse Mega Man dá para jogar com o zero. Então é isso aí. E eu não consegui fazer o jogo rodar no Playstation. E no Saturno, com o emulador de Saturno, ele fica meio bugado. Então eu vou jogar a versão de Super Nintendo. Mas eu vou colocar as cutscenes que tem na versão de PC, Playstation 1 e Sega Saturn, tá? Para dar aquela incrementada. Assim como eu já coloquei a intro, eu vou colocar, quando tiver as CG's aí em anime, eu coloco. Então, na CG não vai ter narração porque elas vão ser gravadas separadas. E a gameplay vai correr normal. Ok? Então tá aí, ó. O ataque ao quartel general dos Maverick Hunters, né? Agora que a gente tinha resgatado o zero lá no Mega Man X2. Bom, é isso aí. Então vamos lá. Vamos começar aqui. E foi. Provavelmente ter, eu coloquei uma cutscene aí, né? Que já emenda logo com essa parte aqui, tá? Então, vamos lá. Essa fase é aquela de introdução que tem todo o Mega Man, né? Para você ver como está o jogo novo. E tá aí, ó. O Mega Man e o zero. Lembra que a gente salvou ele no Mega Man X2. Aqui no Mega Man X2 também tinha duas formas, né? Ou você salvava o zero ou não. Só que a única coisa que mudava era que você evitava uma batalha que justamente era contra o zero. Até eu fiz essa batalha separada depois. E vamos lá. A gente já começa com o dash. E vamos lá salvar o quartel. Uhul! Aqui não tem muito o que fazer, né? Aquela fasezinha básica. Só que vai ter uma coisinha nova que vai ser implementada. Ai, eu trombei no bicho ali. Que vai ser implementada nesse Mega Man. Que é o fato de você jogar com o zero, tá? Tem algumas partes que você pode jogar com o zero. Você só não pode enfrentar chefe com ele, tá? Ó. Vai chegar aqui nessa parte. Tem esse inimigo. Ok. Né? E o zero... O zero não. O Mega Man é capturado. É que... Mega Man sempre se fode, né? O MEC. Tá aí, ó. Tá aí em português, né? Tá ruim em português aí. Principalmente Super Nintendo. É a coisa mais fácil de achar, né? Só colocar no Google o nome do jogo. PTBR. Que é tranquilo. E... Pra Playstation 1, alguma coisa assim. É... Nintendo 64. Outros consoles que é mais chatinho. Porque... Não é todo mundo que consegue mexer, né? Que consegue... Tem paciência pra mexer na linha de programação. E aí o Mega Man foi capturado. E a gente vai jogar com o zero. Nossa, cara. É a primeira vez que eu joguei com o zero. Ai. Eu já... Falei, nossa. Esse jogo aqui vai ser... Vai ser foda só... Só por isso, né? Ele tem a... Z Buster, tá? Então ele tem dois tiros carregados. Diferente do Mega Man, né? Assim como se fosse o Mega Man do X2, né? E eu tô apanhando pra caramba aqui. Porque eu tô querendo mostrar o tiro. E... Tem a Z Buster. A Z Buster vai ser justamente a arma secreta desse jogo. Só que... O que você tem que fazer... Pra conseguir ela... É que é complicado. Evitar o... O dano aqui, né? Pra cá. Ae. É só fazer o Zig Zag. Tranquilo. O... O zero aqui não tem armadura. Não tem... Não tem nada. Pra ver que ele já começa com uma vida... Bem grande. Liga. Como se ele já tivesse com todos os Hearth Tank. Só que ele não usa Sub Tank. Tá? Só toma cuidado pra não morrer com ele. Porque se você morrer com ele... Já era. E morre. Cara chato. A Z Buster geralmente ela mata quase tudo. Num golpe só. Tá? Quase tudo. E aí tá aí. Salvamos o Mega Man. Tá? Aqui como... Era uma parte de introdução. Ela... É... Foi rápido, né? Trocou sozinho. Mas... É... Deixa eu ver se dá pra mudar aqui ó. Você aperta o L. Tá vendo que agora eu não posso chamar o zero mais, né? Mas você aperta o R. Tá? Aí abre esse menu. Ou aperta o L. Ele fecha de novo. Beleza? Daí chama o zero. Só que quando chega numa porta assim de chefe. Ou de subchefe. O zero vai embora e você não consegue chamar ele de novo na fase. E se você morrer com o zero na fase. Acabou. Você perdeu o zero. Você não joga mais com ele até... Até terminar o jogo. Ou você reseta e faz de novo. Beleza? Vamos enfrentar o primeiro chefe aqui. É sempre um robô gigante. Né? Fazer o que? Mas não tem muita dificuldade. Esse Mega Man aqui. Ele é bem simples. Igual os outros, né? Só que ele tem umas coisinhas assim que... É... Eles praticamente misturaram. Ô bicho. Para de me bater. Eles misturaram o 1 com o 2, né? Então tem algumas interações do 1. Como quando você passar a fase. Passar chefe. E modificar coisas em outra fase. E coisas do 2. Como upgrades. Coisas escondidas. Ermas secretas. Chefes secretos. Tá? Então... É... Foi a mistura dos dois praticamente, né? E ficou muito bom. Aí chega o zero. Atrasado. Como sempre. Hehehe. Bom. Eles eliminaram aqui os Mavericks que estavam atacando, né? E agora a gente vai atrás do Dr. Dupler. Né? E aí começa aquela história dos oito chefes. Então é isso aí, pessoal. Não esquece de deixar o seu gostei se você gostou. Se eu não gostei se você não gostou. Comentar o que você achou. Tá? Espero que vocês gostem dessa mistura que eu vou fazer com as CGs e o jogo de Super Nintendo. Tá aí o Password. Tá? Eu vou continuar no próximo vídeo. Até o próximo. Valeu e Falou!